anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência forma o recebimento de seguinte correspondência, e-mail encaminhada através do file com as comissões, de cidadão que denuncia anonimamente o descaso da empregiaria Tecnit, localizada em patrocínio, que, após anunciar nacionalmente a vaga a ser preenchida, recebeu cidadãos de vários estados da federação, principalmente de Sergipe e Maranhão, e não presta assistência a cerca de 300 pessoas que não foram selecionadas e passaram uma hora na rua e careja atendimento às suas necessidades básicas para a sobrevivência. Correspondência, dia 25 de 10 de 2018, ofício do Sr. Bruno Ferreira Costa, secretário de Estado de Casa Civil, resposta aos requerimentos 11.065, 11.068, 11.323 de 2018. Passo a primeira fase da aula do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposta em sujeito à apreciação do plenário. Parecer para turno único do projeto de lei 5.203 de 2018. De autoria, deputada Marília Campos, o projeto de lei epígrafe, o objetivo instituir o dia estadual de combate ao feminicídio, a ser comemorado anualmente, em 23 de agosto. A proposição ainda prevê que, nessa data, o poder público promova diversos eventos relacionados a essa temática, especialmente em escolas públicas. A Comissão de Constituição X ressaltou a inexistência de ressalva quanto à competência legislativa estadual para instituição de data comemorativa que não estabeleça feriado civil, bem como a permissão a qualquer parlamentar, para a iniciativa do projeto de lei encomendo. Esclareceu que a documentação anexada à proposição em análise a justificaria juridicamente por evidencia a existência de um problema social para o qual devem ser direcionados esforços de conscientização e combate. Por fim, a comissão apresentou o substitutivo número 1, com a visa a suprimir a constitucionalidade, vislumbrada no teor do artigo 2º do projeto, por ele referir-se a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa. No tocante ao mérito da proposição, na ótica dos direitos humanos, deve-se apontar procedência dos argumentos contidos em sua justificação, bem como sua razoabilidade e relevância. Vale trazer os dados do estudo Mapa da Violência de 2015, Homicídio de Mulheres no Brasil, os quais indicam que, em 2013, foram assassinadas 4.762 mulheres no Brasil, implicando um aumento de 252% em relação a 1980. Em face das considerações, depreende-se que a criação de uma data dedicada ao combate ao feminicídio no âmbito do Estado, constitui uma iniciativa relevante, isso revestido à proposição e análise de razoabilidade e relevância. Pelo exposto, somos pela aprovação, em turno único, do projeto de lei nº 5.203, de 2018, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da Comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos, seu presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve e requer a V. Exª nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater situações de violência política que coloquem em risco direitos elementares dos cidadãos mineiros. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento, deputado Rogério Correia, deputado Cristiano Silveira. Passa a presidência para o deputado Ulisses, para a leitura de vários requerimentos de minha autoria. De autoria do deputado Cristiano Silveira e deputado Rogério Correia, encaminho o requerimento, os deputados que subscrevam no termo regimental e que sejam encaminhadas a Andréia Cristina de Miranda Costa, juíza diretora do Fórum Eleitoral da Capital e presidente do Gabinete Institucional de Segurança nas eleições de 2018, e a Edson Rezende Castro, coordenador da Coordenadoria Estadual de Apoio aos Promotores Eleitorais do Ministério Público de Minas Gerais, as notas taggráficas da 19ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater os recentes atos de violência ocorridos no Estado em decorrência do processo eleitoral atualmente em curso, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado. Também do deputado Rogério Correia e Cristiano Silveira, requer que seja encaminhado à Procuradoria Geral da República para que anexe a notícia de fato apresentada a essa Procuradoria Geral pela Frente Mineira Democracia e Contra o Fascismo, em 17 de 10 de 2018, o vídeo e os slides apresentados e as notas taggráficas da 19ª reunião extraordinária desta comissão. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, requer que seja realizada a audiência pública para discutir o direito humano ao trabalho reivindicado pelos trabalhadores que atuam nos logradouros públicos de Belo Horizonte, objetivando a mediação e a promoção de debates sobre a regulamentação desta atividade pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em votação e requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado. Encaminhado também, requerimento do deputado Cristiano Silveira, que seja encaminhado à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, presidente da Câmara Municipal, Henrique Braga, as notas taggráficas da 12ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a regulamentação das atividades econômicas desenvolvidas em logradouro público previsto no Código de Postura do Município de Belo Horizonte, que pode ferir a dignidade dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade para conhecimento. Em votação e requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento também do deputado Cristiano Silveira, que seja encaminhado, solicita que seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Alexandre Calil, as notas taggráficas da 12ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a regulamentação das atividades econômicas desenvolvidas em logradouro público previstas no Código de Postura do Município de Belo Horizonte, que pode ferir a dignidade dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Em votação e requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado Cristiano Silveira. Obrigado, deputado Ulisses. Indagos, deputado, se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura data e encerra os trabalhos.